Fala galera, aqui quem fala é Fábio Tube Hoje estou no novo alagado entre Ibicaré e Luzerna Vou estar navegando aqui com o caiaque Aymara Pro pra vocês aí Olha o tamanho que ficou esse alagado aqui Ficou muito top Você que não é inscrito aí deixa o like Se inscrevam no canal E ativem o sininho E ativem o sininho E ativem o sininho ali tem um pescador bom o o o o o o o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.